Música Estamos de volta, são 12 horas e 14 minutos Peraí, peraí, segura aí Ricardo, segura aí, segura aí, segura aí Ricardo Eu quero mandar um beijo rapidinho aqui, eu quero mandar um beijo pra nega e pra Mari A nega que é a pessoa, aquela pessoa que tem nosso respeito, que aguenta o Gesiel todos os dias na casa dela A esposa do Gesiel, a diviníssima nega E um beijo pra Mari, que é uma criança de 10 anos que tá lá com a nega Sob os cuidados da nega e do Gesiel, eu confio, viu, Gesiel cuidando dos meninos, eu confio Confio no Gesiel, assim, dando trabalho pra nega, não, é Um grande beijo pra Marizinha, Mari, hum, melhoras pra sua mamãe, que tá lá no Santa Júlia, viu Um grande beijo pra você e pra sua mamãe, depois diz que a tia Márcia mandou beijo pra sua mãe também, viu Melhoras pra ela e pra você, pra você voltar logo pra mamãe Olha só gente, agora sim, 12 e 14, agora arregaça nessa sirene, Ricardinho Arregaça nessa sirene, que a gente vai trazer informações pra você que tá aí do outro lado Informações de polícia, fica ligado e fica esperto aí na polícia, porque a polícia é o que tem aqui no programa da comunidade Um feirante é investigado por suspeita de estuprar um enteado, um menino de 4 anos O caso aconteceu na zona sul de Manaus e a mãe parece que sabia de tudo, mas não denunciou Quem denunciou foi a família que levou o caso até a polícia A denúncia de polícia aqui no programa da comunidade, solta pra mim na tela O padrasto foi ouvido durante toda a manhã na delegacia de proteção à criança A mãe também prestou depoimento Para preservar a vítima, não podemos mostrar o rosto de ninguém como exige a lei Mas a mãe admitiu que houve violência sexual Ele não é uma pessoa ruim, ele pode até reagir dessa forma Eu nunca vi esse homem nem sequer abraçar o meu filho de uma má forma Ele não está bêbado? Eu não sei Ele usa drogas? Não, ele não usa drogas, ele não estava bêbado Ela disse que não denunciou porque teve medo de perder o emprego É o único jeito que eu tenho, a única forma de eu sobreviver é o meu emprego E chegou a defender o companheiro em uma conversa com a irmã Disse que o marido se arrependeu diante de um pastor E aceitou Jesus A conversa é analisada pela delegada, assim como um vídeo A família descobriu quando encontrou no celular da mãe da criança Um vídeo feito pelo padrasto no momento em que ele abusava do menino Quer que seja feito justiça porque um elemento desse é de ser o meu neto, tem vídeo Ele mesmo filmou É revoltante isso A delegada que investiga o caso indiciou a mãe por omissão E o padrasto por suspeita de estupro de vulnerável A criança vai passar por exame Pela manhã nós logramos êxito no cumprimento do mandado de busca e apreensão na casa Apreendemos alguns materiais de mídia para que se encontre se há realmente nos vídeos É uma situação de abuso Então logo seja concluído a gente remeterá esse inquérito à justiça Para apreciação do Ministério Público e do Judiciário Se for confirmado, ele pode ser preso Se ele não é uma má pessoa, o que ele é então, minha gente? Olha, eu vou te falar uma coisa Eu vou te dizer uma coisa O que é essa crise? Aliás, para mim nada justifica a mãe submeter o filho a uma violência com medo de perder o emprego Que conversa estapafúrdia é essa? Tira o macho de dentro de casa e fica com o teu filho para cuidar do teu filho Porque se você, que tem que se responsabilizar Ter a guarda, o cuidado, a cautela com o filho, não tem Quem é que vai ter? Agora virar e dizer se arrependeu para o pastor Ele pode até ter se arrependido Mas ele vai ter que pagar o crime que ele cometeu Agora vir dizer que ele não é uma má pessoa Então eu não sei mais quem é bom Quem é que é bom? Que definição é essa de boa pessoa que essa mulher tem Para dizer que ele não é uma má pessoa? Tem vídeo dele abusando do menino Uma criança de 4 anos Ele tanto premeditou como filmou Para satisfazer a loucura da cabeça dele depois Para rever a imagem Porque é só para isso que alguém filma uma situação dessa E aí a mulher vem dizendo que ele não é uma má pessoa? Ah gente, eu não sei, olha O que é mal? O que é uma má pessoa? O que é uma pessoa boa? O que é uma pessoa ruim? O que é uma pessoa que não é? Eu não sei, olha É um desvirtuamento dos teus conceitos É um deslize dos teus conceitos Que eu não entendo Eu não consigo entender São 12 horas e 16 minutos Ainda bem que ela já está na mão da doutora Juliana Tumba Que não deixa a coisa esfriar E já resolve também o problema Porque com ela não tem chora minha negra Não tem arrependido não Ela já coloca logo Encerra o inquérito policial E manda para a justiça Não acaba por aí não A gente tem mais denúncia de polícia aqui no programa da comunidade Um policial militar Olha só que história Se apresentou ontem na delegacia de homicídios Para prestar esclarecimentos Sobre a morte de uma mulher na Cidade Nova Quem vai trazer as informações é o Bruno Fonseca E com as informações que o Bruno Fonseca trouxer para a gente aqui na tela A gente vai discutir Eu e você que está aí do outro lado Coloca o Bruno para mim na tela, Bruno É isso mesmo Um soldado da polícia militar se apresentou na tarde desta quinta-feira Na delegacia especializada em homicídios e sequestros Para prestar esclarecimentos Sobre a morte de uma mulher que foi encontrada apenas com trajes íntimos Na rua Jurunas Na Cidade Nova, Zona Norte da capital Segundo a assessoria da Polícia Civil O homem informou durante o depoimento Que estava com a mulher em uma motocicleta Quando ela sacou a arma dele E atirou contra a própria cabeça Ele ainda relatou Que os dois mantinham um relacionamento Mas que era apenas a segunda vez Que eles estavam se encontrando E que no dia do ocorrido Os dois tinham bebido muito Por ter se apresentado espontaneamente Ele foi liberado após o depoimento A delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga no caso Eu volto com você no estúdio Obrigada, Bruno A mulher estava numa moto Com o policial Não é isso? E aí ela puxou a arma dele Deu um tiro na cabeça E nua, ela estava na moto nua? De roupa íntima? Porque ela não está nua Ela estava na moto andando assim Aí os dois beberam E ela está ali jogada Com aquele sangue todo ali no corpo Mostrando que ela foi morta ali Porque é importante que a gente diga isso Os peritos criminais Eles avaliam toda a cena do crime E a cena do crime já diz muito Sobre o crime cometido Se tem esse monte de sangue aí Sob o corpo dela É porque ela foi morta aí Ela se esvaiu em sangue aí Onde ela está Ela não estava numa moto E ele no desespero Que a gente realmente acontece isso Quando a pessoa se vê Numa situação complicada Muitas pessoas Poucas pessoas conseguem pensar E racionalizar No desespero Acabou jogando Jogando em outro lugar Se ela fosse jogada Morta num lugar E jogada em outro No lugar onde ela foi jogada Não ia ter esse monte de sangue Primeira coisa Segundo Ele estava com ela numa moto Ela de roupa íntima É uma série de pormenores Que a polícia vai investigar E vai concluir Afinal de contas Se esse homem teve participação Nesse crime dela Ou se ela realmente Cometeu um suicídio Existem dúvidas Com relação à autoria Desse crime Se foi ela própria Que se matou Se foi outra pessoa Que acabou atirando Na cabeça da mulher Mas o fato é que A delegacia de homicídios E sequestros Está investigando o caso Para se chegar A um deslíndio da questão Mas tem muita conversa Desencontrada O delegado Ivo Martins E a equipe dele Que não dorme no ponto Nem nada Sabe muito bem Que tem muita história Que é contada de um jeito E depois ela vira Completamente o jogo E aí se mostra Se revela de outro jeito Do outro jeito Com as investigações São 12 horas e 21 minutos Não acaba por aí não Um homem foi executado Com 21 tiros O crime aconteceu No Monte Pascoal Na zona norte da cidade A gente traz agora na tela Coloca pra mim Anderson Sarmento O Picanço De 28 anos Foi morto Na porta de casa Na rua Rouchinol No Monte Pascoal Na zona norte da capital Por volta das 6 e 15 da noite Segundo informações da polícia Dois homens Chegaram em uma moto Na casa de Anderson Pediram água E efetuaram 21 disparos Contra a vítima Ele já era ameaçado De morte 21 dos disparos Seis Atingiram a boca da vítima Segundo testemunhas Que estavam no local Ele morava ali Há dois meses Com a família E que ele bebia muito Ninguém quis gravar entrevista A polícia também informou Que ele era acostumado A furtar A suspeita É de um possível acerto De contas Por dívidas O Instituto Médico Legal Fez a remoção do corpo A delegacia especializada Em homicídios e sequestros Investiga o caso 21 tiros Eu não tenho dúvida Nenhuma de que foi Acerto de contas Infelizmente 21 tiros Aí quem que fica A família chorando Porque ninguém esquece Um ente que foi morto Desse jeito Ninguém esquece Um ente que morreu Desse jeito Ninguém esquece Um ente que morre De doença Imagina executado Desse jeito 21 tiros E aí eu me pergunto Por que a pessoa faz isso Por que a pessoa resolve Entrar na criminalidade Por que a pessoa resolve Ter dinheiro rápido De forma desonesta Por que a pessoa resolve Beber demais Até causar brigas E arrumar complicações Para a sua própria vida E para a vida da sua família Infelizmente São escolhas Que acabam resultando Em execuções Como essas Que a gente está trazendo Como esta Que a gente está trazendo Para você agora São 12 horas e 23 minutos A gente vai mudando de assunto Vai amenizando Aqui a conversa No programa da comunidade Você que tem do outro lado Não se esqueça De participar conosco Pelo 3307-3951 3307-3952 É o nosso telefone Para o Agora Premiado Daqui a pouco a gente fala Do Agora Premiado Né, do diretor Eduardo Asfora Eduardo, tu acredita Que o Ivan me mandou Uma mensagem Dizendo que não é Para te chamar de diretor Que o diretor é ele Eduardo Asfora Eu só posso te chamar De Eduardo Asfora É, não tem não, né? Tá bom Então, o Eduardo Asfora Ele, hoje Ele só está O Ivan é É uma grande diferença Entre esses dois verbos Vamos lá Daqui a pouco a gente vai falar Do Agora Premiado Mas enquanto isso Você me ouve Porque eu tenho uma dica Show de bola Para você Vem cá Gente, olha só Não tem milagre não Para ter um corpo perfeito Viu? Mas nessa guerra Contra a balança Eu conheço uma dupla Perfeita Lipomax Plus E Lipomax Shake Essas duas aqui Olha Dá uma olhada aí Nesse depoimento Aí eu passei por um período Bem difícil da minha vida E acabei engordando muito E eu comecei a ficar Desesperada Assim, sem saber o que fazer E eu nunca fui de fazer academia Também tentei Várias dietas E nada Aí uma amiga apresentou Para mim o Lipomax Então eu comecei tomando Os comprimidos Antes das refeições E fui perdendo peso Sem perceber Quase 10 quilos Então o Lipomax Para mim foi um achado Viu só? Os comprimidos De Lipomax Plus Agem no controle E redução do apetite Na eliminação Da gordura abdominal E no funcionamento Do intestino Ajudando a emagrecer Já Lipomax Plus Shake Você substitui Até uma refeição E vê resultados Em pouco tempo Lipomax Shake Esse aqui Lipomax Plus São as cápsulas Lipomax Shake É esse sachezinho aqui Olha Vim prático E possui leite desnatado Podendo ser preparado Em qualquer lugar É só adicionar água Ali é Lipomax E você encontra Em todas as farmácias Do Brasil Mas a preços promocionais Somente nas jogarias Angélica E farmabem Agora se lhe oferecerem Outro produto Não aceite Troca de farmácia Mas não troca de produto Troca de farmácia Mas não troca de produto Você que está aí Do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade Liga e participe Porque para poder Dar aquela balanceada No Lipomax A gente tem um bolo ainda Do bolo da vovó Tereza Para você que está aí Do outro lado E tem uma outra coisa Também que a gente vai Conversar agora Viu minha gente Ok produção Já tirou aqui a mesa E o pessoal aqui O negócio do Lipomax Preste atenção Sabe quando você compra O seu Lipomax Shake Compre o seu Lipomax Plus Também Porque você vai se acabar No festival de hambúrguer Né Carlos Vai ter de novo Festival de hambúrguer Vem para cá Mais uma vez Mais uma vez Tá ótimo Fica aí Isso Pronto Eu estou falando aqui Para o pessoal Sabe quando você compra O Lipomax Shake O Lipomax Plus Porque precisa emagrecer Para poder se acabar Lá no festival de hambúrguer É assim mesmo Como é que vai ser lá Vai ser de novo Lá no estacionamento Lá da Ponta Negra De novo no estacionamento Da Ponta Negra Esse final de semana Sábado e domingo A partir das 17 horas Então está todo mundo convidado Quem gosta de hambúrguer Quem não gosta também Tem outras comidas também lá Tem peixe Não, não tem peixe Mas vai ter até um vegetariano Dessa vez Não, pois é Quando eu digo peixe assim Dentro do hambúrguer Você tem um peixinho Como é que é? Tem vários hambúrgueres Na verdade são vários chefes Eles preparam e lançam Até alguns sanduíches Durante o festival E além de toda a parte de hambúrguer Todas as hamburguerias Que vão estar lá A gente também tem uma parte de doce Que é a praça de alimentação Só de doces Então assim É um público bem família Que frequenta geralmente Nossos festivais Essa é a terceira edição Do festival de hambúrguer Tem playgrounds parece Tem espaço kids também Então assim É um lugar muito bacana Para ir com a família Para passear lá E aproveita Come bastante hambúrguer Oh meu Deus do céu Tem um VTzinho aí né Eduardo Asfora Coloca aí o VT do ano passado Do festival hambúrguer Do ano passado Não não Esse aqui já era Não já era É desse ano Já é o VT preparado Agora para esse ano Pode falar É um VT comercial É um VT comercial É divulgando Divulgando o VT desse ano de semana Brincadeira Vamos lá Coloca aí gente O VT A previsão do tempo informa Vai chover hambúrguer na Ponta Negra Vem aí Dias 20 e 21 de agosto A terceira edição do festival de hambúrguer Manaus As melhores hamburguerias num só lugar E mais concurso rei do hambúrguer E o concurso perdeu Magali Pra ver quem é o verdadeiro cubilão Patrocínio Coca-Cola Sol, fogaz e em tempo Realização, molde ou eventos Você vai explodir de tanto comer hambúrguer Gente, só vai chover hambúrguer Não vai chover não Até porque o período de chuva Só vai começar lá pra outubro É isso aí Vai chover muito hambúrguer Eu me lembro que a gente estava fazendo aqui Uma outra entrada sobre o Arraial Parece, né? Acho que era de crepe Eu não me lembro Era E eu falei assim Olha a chuva E o cara, chuva não Pelo amor de Deus Chuva não É, pra quem faz evento Chuva não é bom não Não, não é bom Mas a gente está lá Esse final de semana Mais uma vez São 20 hamburguerias São 10 docerias Na estrutura de espaço kids É um espaço preparado Pra atender mais de 10 mil pessoas Numa noite Então assim O hambúrguer O festival de hambúrguer Segundo eles são Foi um sucesso A gente imagina que vai ser Muito melhor ainda Esse final de semana No último festival que teve Que a gente trouxe aqui Uns hambúrgueres Pra comer O Danilo foi tentar comer um Não conseguiu E colir Acho que outra pessoa Foi o Ivan Era um grande Era um grande Os sanduíches que a gente trouxe Era muito grande Era Foi covardia aquilo Ele não conseguiu Foi o Carlinhos Que ganhou Não foi Carlinhos Quem ganhou foi o Carlinhos Na última vez Ele já está aqui fazendo Pergunta pro Carlinhos Sobre esse festival Minha gente Ali eu não te coça Eu não trouxe hambúrguer Dessa vez Mas eu vim te convidar Pra você participar Da comissão julgadora Nós temos o rei do hambúrguer A gente precisa eleger Nos dois dias de festival A gente precisa eleger Das hambúrgueres presentes Qual é o rei do hambúrguer E aí quem participou Da comissão julgadora Tem que comer todos os sanduíches Ah pra poder experimentar Todos Pra poder analisar A harmonia A harmonia A apresentação O sabor Pra poder avaliar As julgas No final No último dia A gente apresenta O rei do hambúrguer Do festival Que show Nunca me chamaram Pra ser rainha Vai o rei do hambúrguer Fazer comissão julgadora De hambúrguer E tem que comer tudo Adorei Prova todos Vai provar todos os hambúrgueres Cada um de cada barraca Pra que vai participar Do concurso A gente também tem um concurso Perdeu Magali Que é pra gente poder eleger O comilão Pra ver quem come mais hambúrguer Até cinco minutos Então a gente Vai inscrever as pessoas Que tiveram interesse E aí às nove horas da noite A gente sorteia Essas quatro pessoas E eles vão ver Quem come mais hambúrguer Em cinco minutos Minha nossa senhora Foi o que a gente tentou fazer aqui O Danilo Perdeu o Playboy E quem ganhou Foi o Carlinhos Tá aí gente 20 e 21 de agosto A partir das cinco horas da tarde Obrigada Carlos Eu que agradeço Tá todo mundo convidado Tá ótimo Vou aguardar vocês lá Olha aí gente É show de bola E você que tá do outro lado Eu vou aqui conversando um pouquinho mais Sobre hambúrguer com o Carlos E a gente vai pro intervalo Não sai daí não Que hoje ainda tem muito programa Da comunidade Vai lá Mas volta Tá ótimo Tchau 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 Tchau